Nos últimos anos vimos uma grande popularização das smartbands e smartwatches, e parte desse sucesso vem do quanto esses pequenos acessórios podem ajudar no dia a dia ou criar hábitos mais saudáveis. E uma das opções mais conhecidas é a Honor Band 4, criada pela gigante chinesa Huawei, que é uma opção na casa dos 200 reais com alguns atrativos bacanas. Eu sou o Guilherme do canal Pipoca Tech, e hoje vamos conhecer essa interessante pulseira que chega para o primeiro review feito em parceria com o novo parceiro do canal, o site de compras internacional Banggood. Antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like caso goste desse vídeo e de se inscrever em nosso canal para ver mais vídeos como esse. Agora, bora para o review. E vamos começar o review direto pelo design. Aqui a Huawei não faz feio e traz uma apresentação minimalista com estilo mais quadrado, que se sobrepõe versus a linha Mi Band, por exemplo, que é mais arredondadinha. A pulseira também vem com uma diferença bem notável no quesito qualidade. Apesar de ser fixa ao corpo, não permitindo a troca posteriormente, ela tem um fio bem mais resistente e possui um sistema de fixação mais confiável. Nas especificações, você vê agora na tela a escolha de componentes internos da Honor 4. O ponto mais notável fica com a tela AMOLED de 0,95 polegada colorida, que traz um ótimo brilho e contraste, que permitem até mesmo a visualização na rua, que é um problema que você encontraria em modelos OLED como a da Mi Band 3, por exemplo. O bacana é que essa tela tem algum tipo de proteção bem eficiente contra riscos, e que, embora eu odeie admitir, foi testado já na primeira semana com arrastadas em parede, chapisco e até mesmo esbarrando nos equipamentos da academia. Apesar de ser curioso que a Huawei nem comente sobre tal proteção, eu simplesmente aprovo esse quesito. Já na bateria, a Honor 4 tem carga de 100 mAh, que tem estimativa de duração pelo fabricante de até 14 dias. No meu uso, com uma ida à academia diária e com vibração de notificações durante todo o dia, o tempo de duração rodou na casa dos 8 dias, o que eu considero uma ótima duração, especialmente considerando o tempo de carga da pulseira, que vai de 0 a 100 em mais ou menos 2 horas. Mesmo não sendo o meu foco, também testei a Honor 4 na parte de Lifestyle, medindo a precisão dos exercícios, contagem de passos e distância percorrida. Em exercícios, tirando a natação que eu não tive a oportunidade de testar, a pulseira rastreou bem competentemente as atividades. A precisão de distância e um percurso que eu originalmente sabia ser de 1 km, manteve-se próximo a uma margem de erro, e a contagem de passos também foi bem precisa num teste simultâneo a uma contagem manual. Finalizando, os testes de batimento cardíaco versus uma máquina de medição ficaram aceitavelmente precisos, e a medição do sono rastreou perfeitamente o tempo e as fases de sono durante a noite. Agora indo para algo que realmente me interessa, minha experiência na parte de notificações com a Honor 4 foi inicialmente conturbada. A configuração com o Xiaomi Note 7 exigiu alguns passos a mais para deixar tudo em ordem. Provavelmente isso rolou graças ao MIUI, que é um Android um pouco diferente do normal, então não vou tirar pontos por isso. Quando configurada, as notificações também podem surpreender quem saiu de pulseiras como o Mi Band 3, por exemplo, por exigirem que você vire o pulso ou clique na tela para exibi-las, o que é uma melhora no quesito privacidade, já que outros modelos mostram a mensagem independente da posição da pulseira. Isso pode pedir um pouco de costume se você vende outros modelos, mas ao menos na minha opinião, é um approach mais correto para essa função. De resto, as notificações funcionam muito bem, com destaque para o centro de notificações adicionados em uma atualização de firmware. Já a parte de personalização esconde possivelmente o único ponto a ser melhorado nessa pulseira, trazendo apenas quatro faces para a tela principal. Na minha opinião, isso não seria um problema, caso essas faces pudessem ter a cor personalizada entre as nove cores reproduzíveis pela tela do Honor 4, o que é algo a se corrigir em updates ou modelos futuros. Trazendo uma das primeiras smartbands com tela colorida, a Huawei acerta em muita coisa na Honor 4, mas inegavelmente perde um pouco de seu apelo com a chegada da Mi Band 4. Não me entendam mal, a Honor 4 certamente é uma compra extremamente satisfatória para praticamente qualquer usuário, mas a chegada de uma Mi 4 com mais recursos e um preço tão próximo, certamente rouba um pouco dos holofotes dessa opção da Huawei. Ainda assim, a Honor 4 é uma ótima escolha para quem não gosta do design arredondado das pulseiras Xiaomi, ou simplesmente gosta da Huawei como marca, e serve como uma das mais completas e sólidas opções, tanto para quem quer entrar nesse mundo, ou para quem não quer, ou ainda não se decidiu se vai pular das smartbands para os smartwatches. Bom, esse foi o review da Huawei Honor Band 4, foi o primeiro vídeo feito em colaboração com a loja Banggood, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo um link para você comprar com desconto tanto a Honor 4, quanto a Mi Band 4, que é o próximo review a ser feito aqui no canal, e ambos com código promocional. Bom, a gente espera que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like se você gostou, o dislike se você não gostou, e considera se inscrever em nosso canal para ver mais vídeos como esse. Até a próxima!